Olá, meus queridos! Olá, meus queridos! Que jogo a gente vai mostrar hoje pro pessoal, Eric? Que se ilujam? Qual? Que se ilujam? Que se ilujam, né? Que se iludam as pessoas, né, Eric? Basicamente é o Castle of Lusion. O jogo chama Castle, viu, pessoal? Não chama Castle, não, hein? O pessoal vai te falar Castle, o correto do inglês é Castle. Nosso querido Mickey, nossa querida Minnie. E é o original. A gente vai mostrar o original do Mega Drive, do Sega Genesis, né? Que está sempre nos nossos corações. Um dia a gente vai mostrar pra vocês o remake também, que é excelente também, né, Eric? O remake é bom, o remake do jogo é bom. É só cutscene, né, Eric? Ainda não começou o jogo. O remake do jogo é bom, o Eric gosta, né, Eric? Só que o Eric tem problema em uma cena do jogo. Qual é? Cena da... Do boss. Do boss? Ou é aquela cena que... do quê? Do boss. Do boss, então tá bom. Vamos lá. Castle of Lusion, meus queridos. Esse jogo, inclusive, foi o primeiro jogo que minha irmã zerou na vida. Ela tinha, acho que uns... Cinco anos. E foi o primeiro jogo que ela zerou. Ela nunca mais esquece. Ela zerou no modo normal, inclusive. O jogo era tão... Tão... Facinho. Que ela zerou no modo normal. Ela tinha cinco, quatro, cinco anos. O Eric também vai tentar jogar depois, né, Eric? Dessa vez a gente vai mostrar só pro pessoal. É a minha vez. Depois a gente faz um gameplay com o Eric. É a primeira minha. Primeiro você? Então vai. Vai lá, Eric. Esse é só um amiguinho. Ó, esse botão aqui pula. Esse botão pula. Você tem que apertar duas vezes pra dar uma bundada. Vai. Ó, o Eric aprendeu a jogar, hein? É uma vida sua depois da minha vez, tá bom? Vai lá. Vai em frente. Vai em frente que você não vai ficar chato. Dá bundada nos inimigos, hein, Eric? Vai lá. É o Eric jogando. Aqui, ó. Minhas mãos. Hands free. Ó, você pegou a maçã. Se você quiser atirar a maçã do inimigo, você pode, tá? Mas qual? A maçã do inimigo atira com esse daqui. Qual? Esse aqui, ó. Sim. É. E esse daqui você dá o pulo. Vai lá. Obviamente que a gente tá jogando no emulador, né, meus queridos? Então, assim. O Ericinho tá jogando no teclado aqui. Não estamos nem no controle. O Eric é campeão, né? Olha lá, olha que beleza. Olha lá. Eu tenho o meu sucessor aqui. Olha que maravilha. Vai lá, bundada. Bundada. Aê. Sobe lá. Cuidado com a planta carnívora. E aí, Eric? Foi, meu. Tomou um gol. Pula, pula. Bundada, bundada, hein? Uh, perdão. Vamos lá? Vou tentar agora. Agora é minha vez. O Eric vai assistir como é que faz e depois ele pode assumir também. Aí a gente pula aqui, ó. E dá uma bundada no inimiguinho. Não, inclusive no remake, eles tiraram a bundada, né? Ele falou assim, acharam uma coisa muito, muito, sei lá, e tiraram essa dancinha também que ele faz. Olha, ele tá paradinho assim. Olha o que ele fica fazendo, Eric. Essa dancinha. Tiraram a dancinha. Eu não entendi por quê. Também acharam uma coisa meio gay. Eu não entendo. Não faz sentido nenhum. E comentaram. Os próprios produtores comentaram. Ah, tiramos a bundada e a dancinha porque é uma coisa meio gay. Meu, como assim, né? Como assim? Olha que coisa doce, coisa meio gay aqui a dancinha. Né? Ainda ele tá fazendo dancinha. É, ele tá fazendo dancinha porque esse é o original. O original a gente nunca esquece, né? Já não vai até o fim do jogo, tá, pessoal? Se vocês quiserem ver, até a gente pode ir depois, mas... Mas eu quero ir. É, um dia a gente vai, né? Mas agora a gente vai mostrar só, pelo menos, até o boss, né? Sei lá. Só pra mostrar um pouco. Ui! O Eric tá jogando melhor que eu, hein? Comenta aí o que que tá achando, mas... Pelo que eu tô entendendo aí, o Eric tá melhor que eu. Certo, Eric? Olha lá, ó. Uh! Nossa, essa caverna é difícil. Caverna? Isso não é caverna. Isso aqui é um... Passarinho. Buraco, né? Só uma passarinha, só uma folhinha também. Parece um passarinho, né? Ah, Paty, ah! O Eric, ele sente horror por essa parte no remédio. O remake, né, Eric? Ele consegue enxergar tudo, só não chega nessa parte. Parte das flores. É até bom, pra quem jogou apenas o remake, pra dar uma comparada, né? A verde cai. A verde cai? Uhum. Não, ó. A verde só dá um olejinho. É até bom pra quem jogou o remake desse jogo. Pra ver o original e comparar com o original, era sensacional também. Quem tem preconceito, né? O pessoal tem muito preconceito, né? Eu queria acertar a folha. Podia ter subido. Ele podia ter acertado uma folha e subido. Mas aí a gente vai por aqui mesmo. No remake, inclusive, é bom a gente compara com o remake um pouco. No remake, essa fase é opcional. Se você cair, você simplesmente volta pra fase seguinte, né? Então tem algumas mudanças interessantes, né? A fase dos fantasminhas, que é essa daqui. Que era pra ir por cima e foi por baixo. Ó, lembrando que esse jogo aqui também eu só jogo... Faz, sei lá, mais de 20 anos que eu joguei pela última vez. Então, se eu fizer alguma besteira aqui, é... É um lápis. Um lápis de memória. Né? Difícil. Podemos aqui por baixo também? Ah, aqui não tinha uma coisa escondida? Ah, não. A coisa escondida é do outro lado. E é interessante porque ele é meio diferente do remake. A coisa escondida é aqui, se eu não me engano. Olha lá. Ah, Erick, olha lá. Tá vendo? Pra que serve o diamante? O diamante é uma boa pergunta. Uma boa pergunta. Eu não sei pra que serve, Erick. No novo serve pra desbloquear algumas coisas, né? Mas esse daqui eu não sei se ele tem uma função muito específica, não. Acho que é só fazer ponto. E jogos antigos, né? O pessoal gostava desse negócio de ponto, né? Hoje em dia acabou isso daí, né? Não anda bem, né? Porque ponto é uma coisa que não faz sentido, né? O mais interessante é chegar até o fim da história, né? Você avançar até o fim de uma história. Uma narrativa, né? E aí também ele dá esse tirinho aqui, ó. Tá vendo o tirinho dele? É uma maçã. É uma maçãzinha, é. Aquilo lá é um pacote de maçãs. Ó, até aqui a gente pode pegar aqui esse item. Aqui tem um morceguinho lá. Vamos lá, vai. Olha que tamo aqui. Vamos só eliminar esse... É, não serviu pra muita coisa, porque só foi pra dar um... Aumentar a saúde do Mickey aqui. E aí deu respawn nos inimigos aqui. Respawn, sabe o que é respawn, Erick? Não. É quando os inimigos... Você sai da tela dos inimigos e aí eles voltam. Sobe mais aqui que o pessoal não tá vendo a sua carinha. Só vendo a sua carinha. Ops, boss, boss, boss. Vou mostrar a carinha do Erick. Aí, ó. Temos que correr aqui e dar o golpe. Aí, ó. Esse boss é fácil, viu? Não é difícil, não. Aqui, ó. Ops. Uh, jogo... Foi mal aqui, hein? Não lembro quantos golpes a gente tem que dar aqui nele. Mas é basicamente isso. São cinco golpes. Já demos... Opa, tô morrendo. É a vida. Vamos tentar de novo. Tentar não, vamos conseguir, né? Só não consegui a primeira vez que eu tava arrumando o Erick aqui, que ele tava fora da tela. E aí, tá escondendo a carinha dele, hein? Ó lá, Erick. Vamos ver. E o que que é esse boss aí, Erick? Dois. O que que ele parece, esse boss? O que que você acha? Três. A musiquinha é legal também. O boss é uma musiquinha que te dá... Te dá um pouco de terror, assim. Quatro. Você fica assustado. É até mais fácil você perder por causa dessa musiquinha. Do inferno. Vamos lá? Sim. Cinco. Ganhamos do bolo. Aí, pega lá o diamante. Vai lá pegar você. Pula aí pra pegar o diamante. Erickinho jogando. Vai lá. Yeah! É! Pegamos. O primeiro... O diamante é pra quem? É pra fazer o arco-íris pra salvar a Minnie. Certo? Certo. A gente faz uma ponte de arco-íris. Certo? Nossa! É isso, né? Não! Vamos mais um pouquinho? Vamos. Vamos mais um pouquinho. O jogo tá bom. O jogo tá bom. Vamos mais um pouquinho. Vamos até salvar a Minnie. Até salvar a Minnie a gente não vai, mas... Vamos mais um pouquinho do jogo aí? Não, mas muito. Tá, beleza. Vamos então, nesse vídeo, vamos até... Vamos fazer mais... Tentar fazer mais essa fase. Vai. Vamos ver. É de toys. Pode, gente. Se vocês quiserem... É de toys. Ah, aqui a porta está aqui, ó. Só que essa porta tá trancada. É de toys, é verdade. É um mundo de toys. Essa porta, você percebeu que a porta tá trancada, né? E aí, o que que tem que fazer? A gente tem que subir até o topo com essa torre... Aqui. ...para conseguir pegar a chave. E eu errei. O pulo. A bundada. Não deu respaldo, deu... Opa. Oh, rapaz. E aí... Morre. Nosso canal não tem grito aí. Lembra da regra? Se vocês quiserem canal com grito, são outros youtubers. Porque o nosso canal não grita e eu jogo... Eu não gosto de canal que grita. Vocês gostam de canal que grita? Respondam aí. Eu gosto. O pessoal gosta de canal que grita? Gosto. Eu, pessoalmente, eu só assisto canais que ninguém grita. Basicamente, eu só assisto canais que não existem gritos. O Ericinho não vai gritar. Logo logo ele vai parar de gritar, tá? Eric? Não. O Ericinho não vai gritar. É que ele grita um pouco de emoção nessas cenas de emoção, né? Mas ele vai conter um pouco mais a emoção. Ele vai demonstrar a emoção sem o grito, né? Vamos ver. Vamos subindo aqui. A gente tem que subir... Para fazer o que, Eric? Mito. Para pegar a chave. A gente tem que subir aqui esse elemento aqui, ó. Ah, aqui não é nada, não. Você achou que era amiguinho? Eu achei que era passagem, era nada. Não é. Lembrando que faz muito tempo que eu joguei, então, assim... É o que eu estou lembrando. Elimiguinho. Elimiguinho. Nossa! Vamos esperar o Elimiguinho pular. A gente pula. Acho que agora o caminho é aqui mesmo. Vamos esperar o Elimiguinho sair. E a gente dá uma bundada. Oh, bundada! Falhamos na bundada, hein? O que você achou? Legal. Você achou legal falhar na bundada? Uhum. Eu não acho. Vamos subindo, né, Miki? Nossa! Porque aí a estrelinha é sempre bom a gente pegar a estrelinha. E aí, Trapik? Porque a estrelinha faz o quê? Você entendeu o que a estrelinha faz? Não. A estrelinha dá mais saúde para o nosso querido Miki. Não? Parei que eu só fui verificar se eu estava gravando mesmo. Estou com um pouco de receio de não estar gravando, mas acho que sim. Vamos lá. Ah, pegar uma chave é o que acontece, Elim. Olha só! Aí ele desce correndo desbragadamente pelas ladeiras do mundo dos brinquedos. E aí a gente entra na portinha. Sabe? De end. De end? Não, era outra fase. Temos outra fase. Vamos lá, Miki. Vamos lá, Miki. Aqui é só no tirinho. Então se a gente não tiver tirinho aqui, está lascado. Esse vai ter que pegar mais tirinho. O interessante é que essas fases, elas foram recriadas. Nossa! No remake, e muitas delas mudaram completamente, mas a essência é a mesma. Isso que é legal. Aqui tem uma coisa secreta que eu lembro. Aê, como eu lembro. Está vendo, pessoal? Está vendo? 20 anos não é muito tempo. Velhinho, né? Ah, o que é isso aqui, Eric? Geléia. Ah, geléia. Gelatina, né? Pode ser também? Ele não pode se soterrar na gelatina. Pobre Miki. Vamos falar com vozinha de Miki? Como é que fala vozinha de Miki? Não sei. Oi, amiguinho. Eu sou o Miki. Vamos fazer o jogo. Eu sou fazer o vídeo. Eu sou fazendo vozinha de Miki. Não. É assim. Oi, oi, oi. Eu sou o Miki. Oi, Eric. Não. Belezinha, Eric? Não. Uh, esse palhaço. Oi, Eric. Eu sou o Miki. Eu sou o seu amiguinho. Vamos lá. Vamos em frente. Vamos em frente, Miki. Ui, quase. Está certo. Se tivesse caído lá, ia ser... Aê, Eric. Conseguimos. Conseguimos. Vamos continuar. Vamos continuar a nossa missão. Essa fase aqui é uma fase que inverte as coisas. As coisas ficam de ponta cabeça. E é uma fase interessante. Eric, olha. Sua cabecinha, o pessoal não está vendo. Ela só caiu. Aqui, olha. O truque é esse. A gente inverte, os inimigos caem... E falecem. E aqui a gente inverte novamente. É uma fase que demanda alguma estratégia? Demanda. Essa é pouca estratégia, tá? O que a gente inverte de novo? Esse palhaço do inferno. Né, Eric? Palhacinho do inferno. Aquele serve de divertir. Inverter? O quê? Devertir, não. Inverter, né? Para quem serve. Ayrick, levanta aqui, senão o pessoal não vê você. Para quem serve. Serve para fazer os inimigos caírem. E aí eles... E aí a gente vence os inimigos. E caí. Ui, ui. Era para dar um tirinho. Agora você viu que não é mais... Não é mais maçã que a gente tem, né? Percebeu que agora é... Agora é uma bolinha que a gente joga. Então cada fase é um item. Por isso que é interessante. Cada fase é um item de ataque. Deu uma fase que é uma vitamininha. Vitamininha? Essa eu não estou sabendo, não. Essa aí é do seu jogo aí que você inventou. A gente espera chegar mais, ó. O truque é esse. Espera chegar mais inimigos. Olha lá, está vendo? É uma bolinha. Espera chegar mais inimigos e atira. Não, não. Abaixa. Eu tinha que ter pego esse negócio aqui. Vamos esperar ele chegar aqui, ó. A gente faz isso aí. Pum. E a gente pega aqui e fica com quatro, pelo menos. Será que já é o boss? Vai ser o boss já? Boss. Boss também. Vamos ver como é que a gente... Vamos ver porque eu não lembro. Passa para o baixo. Ah, a gente tem que passar para o baixo. Bum. Ui. E como que... Ah, não. Assim, ó. A gente tem que... Assim, ó. A gente desvia do ataque do boss. Ui, abaixa aqui. Último... Vamos perder de novo. Vamos perder de novo, meus queridos. Peço perdão. Ou não, né? Se a gente não perder, vai ser épico. Abaixa. Aê. Você vê que o boss vai ficando vermelho, né? Na medida que a gente vai enfrentando ele. Ele vai ficando mais forte. Uh. Último golpe, eu acho, hein? Tá. Ganhamos. Olha, eu tinha certeza que a gente ia perder, hein? Ganhou, mãe. É isso, pessoal. Se vocês gostarem, comentem aí que a gente volta com o próximo vídeo do que é a sua cruz. Não, não, não. Depois a gente joga mais. A gente vai jogar mais. Não. Então, espero que tenham gostado O que tem que fazer aí? Joinha se gostaram, comentem E se inscrevam no nosso canal Valeu pessoal, até a próxima Vamos só ver qual é o começo da fase Porque aí a gente encerra Qual que vai ser? Vamos ver, a gente encerra no começo da fase Se vocês quiserem a gente volta Não esquece a sua filha Valeu É a fase do vulcão É isso aí